Pudim sem forno e na caixinha do leite. Super novidade e fica delicioso, galera! Vamos começar fazendo a calda com uma xícara de açúcar. E se você gosta de receitas fáceis, assim não esquece de colocar a nossa página nos favoritos, assim você não perde mais nenhuma receita. Prontinho, galera! Calda pronta, sempre feita em fogo baixo. Quando derreter o açúcar, você coloca aqui na caixinha do leite. Reparem que eu lavei bem a caixinha e cortei só a parte de cima aqui pra colocar a nossa receita. Em um liquidificador, vamos colocar uma caixinha de leite condensado. 500 ml de leite. 4 colheres de leite em pó e vamos bater tudo muito bem. Depois de bem batido, nós vamos adicionar 2 gelatinas sem sabor já hidratada. É só bater mais um pouco, gente. E então nós vamos despejar aqui na nossa forma. Vamos colocando assim com bastante cuidado. E agora é só a gente levar pra geladeira até endurecer. Pessoal, e olha só! Já está pronta essa delícia aqui! É só a gente ir fazendo assim, ó, pra desgrudar das laterais. Depois de tudo muito bem desgrudado, vamos então retirar da nossa forma. Olha só que espetáculo de receita, gente! Fica perfeito e uma delícia! Vale super a pena você fazer na sua casa. E já aproveita pra me contar de que cidade você está assistindo esse vídeo, pra que eu possa te mandar um super beijo no próximo vídeo. E hoje eu quero mandar um super beijo pra nossa seguidora Aracy Bragança. Ela é de Três Lagoas e está sempre aqui curtindo e comentando nossos vídeos. Muito obrigada, minha querida! Deus abençoe sua vida! É isso aí, pessoal! Essa receita foi um sucesso! As crianças, principalmente, amaram! Então, quando você fizer, não esquece de me contar o que você achou. Pra mim, com certeza, foi nota 10. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de vir aqui conferir nossos últimos vídeos, que estão maravilhosos. Beijão pra todos! Amanhã tem mais! Tchau, tchau! Tchau!